Vai tirando e depois fala, né? Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Pra você! Então... O que é você? Ó! É uma moça! É uma moça! Eu quase peguei Que é novo! Eu quase peguei 100, né? Porque esse daqui é novo Aí, eu peguei esse Aí eu peguei Eu peguei desse modelo Aí eu peguei esses trequinhos aqui Aí eu peguei esses trequinhos aqui Que eu não sei o nome Mas relembro Aí eu peguei o I Um urso Um ET E um cachorro Por que eu peguei? Eu não sei, mas eu sei disso Eu peguei esse aqui Tupirubi Tupirubi? É, eu sei o que é Tupirubi Sei, sei, sei quem que é É, eu peguei um Tupirubi Por isso que eu peguei o ET Porque eu sou Tupirubi Eu acho normalmente Aí esse daqui É aqui Tem nada Esse daqui, ele é ajustável Um velcro Um velcro Que bom? Que bom Essa parte aqui do pé maior Dá pra colocar certinho Aí dá pra fazer a mesma coisa Dá pra colocar aqui E calçar Dá pra colocar assim E calçar Esse daqui é o modo Sport Daí não cai do pé Aí já o outro Ele caiu Entendeu? Esse foi o vídeo Eu gostando Mostra aí agora o pé no chão aí Já comprou e colocou no pé né? É caro? Pisa aí Tá bonitinho Já foi isso o vídeo Se você quer gostar deixa o like e se inscreve pra dar uma força Tchau Yuffet